Música Oferecimento Cocatrel Bom dia, no ar pela Rede Mais Record TV, o Balanço no Campo, as principais notícias do meio rural, as cotações do mercado agropecuário, informações importantes para você que vive e trabalha no campo. O Balanço no Campo de hoje começa mostrando o desafio de moradores da zona rural de Montes Claros, no norte do estado, na hora de garantir o acesso à água. Com o apoio de um programa municipal, eles conseguem manter poços artesianos funcionando, economizam a conta da energia elétrica usada nas bombas e ainda aprendem o consumo consciente da água. Na comunidade da Tabua, que fica a cerca de 40 quilômetros do centro da cidade, vivem 62 famílias. São mais de 200 pessoas beneficiadas. Dá mais conforto para as famílias do meio rural, né? Porque antigamente não se tinha a água nas torneiras, né? As pessoas tinham que pegar água na cabeça do rio. Hoje não. Através do convênio para a água, a gente tem mais conforto. Tem água na torneira para que as pessoas possam usufruir de uma água melhor, né? Então essa é a importância do convênio. O seu João recebe uma ajuda de custo para ligar e desligar a bomba duas vezes ao dia. É desse poço artesiano que a água é puxada e fica reservada na caixa d'água do vilarejo. É muito bom. Os vizinhos e pôr aqui é tudo bom. Bom demais. Ter a água em casa é... É muito bom, né? A coisa é muito boa demais, né? Os moradores estão satisfeitos. A ajuda permite ainda um atendimento igualitário a todas as famílias. Cada residência tem direito a até mil litros por dia. É um projeto que tem ajudado muito as famílias, né? E ao longo dos anos que a gente tem sofrido muito com a falta de chuvas. Então tem... É um recurso muito bem-vindo, né? E assim... Bom seria se continuasse, né? Facilita a vida? Facilita muito. Dá mais esse tempo de seca agora, né? Isso. É muito castigado aqui na zona rural, né? E a falta de chuva, os rios já secou, os poços artesiano baixando, né? E é uma ajuda muito bem-vinda tanto para a comunidade como também para as pessoas que passam aqui ao redor. Atualmente são repassados mais de R$ 1.600,00 por mês. O valor ajudou a comunidade na compra de hidrômetros. Os aparelhos serão instalados como forma de incentivar o consumo consciente. Dessa forma, né? Com essa conscientização, preservamos a água. Porque antigamente a água, se falava que era infinita, né? Hoje não. Hoje a água é finita. E temos que ter essa preocupação. E nós, a comunidade Itabuas, temos essa preocupação. O cafeicultor precisa sempre ficar atento quando o assunto é poda e pós-coleita. Quem explica para a gente melhor é o engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, André Luiz Garcia. Veja a dica. As atividades que o produtor faz na lavoura dele hoje, ele precisa ter performance. Essa performance vai gerar para ele o quê? Números lá na frente. Porém, a gente tem que estar antenado com as novas tecnologias para a gente não ficar defasado e estar sustentável economicamente. Então, para isso, é muito importante que a pesquisa busque identificar, conhecer todos os novos métodos envolvidos em diferentes áreas de manejo do café. De maneira que o produtor possa cada vez mais ter conhecimento, aplicar ações de qualidade, ter mais produtividade e ter mais lucro dentro da tua fazenda. No geral, o produtor se interessa por essas etapas, busca esse conhecimento, tem essa noção da importância para melhorar a performance da produção dele? O nível tecnológico e o sucesso da atividade geralmente estão juntos. Os produtores mais tecnificados que têm a cafeicultura como uma atividade de um negócio, aquilo ali que leva aquilo ali como uma empresa, ele sente necessidade e ele busca. E geralmente, quando ele busca e põe na fazenda dele, o retorno é garantido. E o pequeno produtor? Tanto o pequeno, quanto o grande, quanto o médio, tem tecnologias que adequam melhor para cada sistema. Cada módulo de produção exige ferramentas de manejo adequadas para o seu modo. O importante é a informação de qualidade e que essa informação seja aplicada. No geral, a Fundação Procafé está à disposição do produtor rural do sul de Minas e de outras áreas do estado, justamente para esse tipo de orientação, entre outras, né? Correto. A Fundação, ela traz uma missão muito antiga, com mais de 40 anos, que é estar sempre antenada e pesquisando as novas tecnologias e repassar isso daí para o produtor, que ele tenha ali sucesso na sua atividade e está sempre adequando de frente às adversidades que vão acontecendo. Tanto clima, pragas e doenças, manejo, questões econômicas de custo. A gente está sempre buscando uma alternativa para solucionar o problema. Pra quem nos acompanha agora, a gente sabe que é bem ampla a atuação, mas uma dica importante para que o produtor possa melhorar essa sua colheita, melhorar a sua plantação de café, melhorar a sua venda no futuro. A gente sabe que na fazenda, muitas vezes, é muito intensa a atividade, mas a recomendação nossa é que ele separe um pouco do seu tempo para estar sempre buscando informação e participando dos eventos onde essas informações são transferidas. Vamos conferir agora como fechou a cotação do café. A saca de 60 quilos do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 403,00. O tipo 7, R$ 391,00. Bebida riada, tipo 6, R$ 377,00. Já o tipo 7, R$ 348,00. No mercado futuro, para dezembro, a saca ficou cotada a R$ 114,65, alta de R$ 3,15. Vamos para um intervalo. No próximo bloco, você vai ver que em uma das maiores regiões produtoras de melancia do país, o clima não tem ajudado muitos produtores. O plantio está atrasado por causa do tempo seco. A gente volta já. Oferecimento Cocatrel O E aí O E aí